Música Em alto tempo, acelera e pede peça Eu me refuso, faço morango na balsa A vida não vai Quando todo mundo espera a cura do mal E a loucura que indica isso tudo é normal Fim de ter paciência O mundo vai tirando cada vez mais em nós A gente espera do mundo, o mundo espera de nós O povo vai de paciência Será de mim o que me falta pra perceber Será que temos esse tempo na perder Quem quer saber A vida não vai Mesmo quando tudo perde um pouco mais de alma Até quando o corpo perde um pouco mais de alma A vida não vai A vida não para Quando todo mundo espera a cura do mal E a loucura finge que isso tudo é normal Fim de ter paciência O mundo vai tirando cada vez mais em nós A gente espera do mundo, o mundo espera de nós Um pouco mais de paciência Um pouco mais de paciência O mundo vai tirando cada vez mais em nós A vida não para A vida não para O mundo vai tirando cada vez mais em nós O mundo vai tirando cada vez mais em nós